Na região do sul de Minas fica suspensa de novembro até o final de fevereiro do próximo ano a pesca dos peixes tidos como nativos da nossa bacia hidrográfica. As principais espécies proibidas na região são dos peixes lambari e umandi. Na nossa região são fiscalizadas a represa da graminha, do cipó e do bortolã principalmente. As espécies permitidas nesse período somente as espécies exóticas. Portanto, estão proibidas a pesca das espécies nativas. Mas até mesmo a pesca de peixes classificados como exóticos é limitada nesse período de reprodução. As espécies exóticas, essas que podem ser pescadas, é o tucunaré, a tilápia. E lembrando que o pescador pode pegar até três quilos de pescado no máximo, mais um exemplar de qualquer espécie. Mesmo quem for pescar as classes autorizadas nesse período, deve respeitar as distâncias de barragens e cachoeiras estipuladas pela lei. No caso, a portaria do IEF que estabelece essa metragem, ela fala que no caso de reservatório, é 1.500 metros de reservatório. Quem for pego praticando a pesca durante esse período, é detido. Tem que responder processo por ter cometido crime ambiental e está sujeito a multa e detenção de até três anos. Vai de 270 reais até um valor bastante expressivo, podemos passar de 1.000, 1.200 reais. Mas o mais importante é o pescador saber que ele vai incorrer em crime, então ele vai ser levado para a delegacia, vai responder processo por crime ambiental, então ele vai gastar com advogado, vai gastar com a justiça. O nome Piracema vem do tupi-guarani e significa saída de peixe. Representa o período de reprodução de algumas espécies nesse período, que saem de represas, lagos e cachoeiras para outros setores onde a temperatura da água é menor e o nível mais baixo para manter a espécie. Nesse período, elas ficam suscetíveis a qualquer tipo de risco, por isso ocorre a fiscalização em postos de caudas por dois órgãos, a Guarda Verde e a Polícia Ambiental. A gente tem essa parceria com a Polícia Ambiental, no caso da autuação com o infrator. A gente tem toda a autoridade para fazer a apreensão desse material irregular, conforme a portaria, e condução do mesmo até a delegacia e aciona os órgãos competentes que têm o poder de autuação.